E aí meu fera, como é que você chama? E aí, Felipe E aí, Felipe, vem com quem aí, irmão? Vem com o meu irmão E aí, brother, dá um salve aí, ó E aí? Meu namorado, é minha mãe E aí, sejam bem-vindos aí Maneiríssimo Vamos ver se você vai ser aprovado igual ele? É isso aí Olha pra câmera, dá um sorrisão, brinca na câmera Sempre assim, ó, peito pra cima E o joelho também Se eu bater a mão aqui, eu trago mais o calcair na bunda E isso, assim, tá legal Abrir o paraquedas, põe a mão no coração É só isso, dúvidas? Vamos embora Bom salve, moleque, é nóis Valeu, brother Você vai entrar lá, você vai sentar lá Aprende seu irmão 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 Pior planner Uh пошale Uh E aí, curtiu, fera? Show, man Parabéns pelo saldo Recomenda? Parabéns, mano Muito, mano É nóis Mas quer dar livre Cara Fica seca Surdão Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo na hora. Não sei como é que eu fui parar aqui não. Vou nem falar, eu fiquei com pé a grade, porque senão não posso ir, muita adrenalina pra mim. Música